Olá galerinha, vamos aí para mais uma aula de inglês. Hoje nós vamos treinar os principais verbos da língua inglesa e eu vou pedir para vocês sempre tentarem repetir após a minha fala, tá bom? Porque assim fica mais funcional, já que infelizmente estamos ainda à distância, então até que tudo volte ao normal, ao velho normal, ao novo normal, não sei como vai ser, mas enfim, como ainda estamos nessa distância, para que a sua aula seja produtiva, repita logo após a minha frase, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar pelo verbo to drink. I drink water. I drink juice. I drink soda. I drink coffee. You drink water. You drink juice. You drink soda. You drink coffee. Agora o verbo to eat. I eat bread. I eat ham. I eat cheese. I eat meat. You eat bread. You eat bread. You eat ham. You eat cheese. You eat meat. I drink water. I drink water and juice. I drink coffee and milk. I drink water and soda. 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 I drink coffee and water and water and you. I drink water and soda. I drink coffee and soda. I drink coffee and milk and you. I drink coffee and milk and you. I drink water and juice. I drink coffee and milk and soda. I drink coffee and soda. I drink coffee and soda. I drink coffee and milk and soda. I drink coffee and soda. I drink coffee and milk and soda. I drink coffee 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 and soda. I eat fish and you, I eat run and you, I eat cheese and you, I drink soda and you, I drink milk and you, I drink juice and you, I drink water and you, I drink milk and you, I drink soda, I drink soda and you drink juice, I drink milk and you drink water, I drink coffee and you drink milk, I drink juice and you drink water, I eat run and I drink juice and you, I eat bread and I drink coffee, I eat meat and you drink soda and you, I eat run and I drink water, I eat bread and I drink juice and you, I eat cheese and I drink soda. Então esses foram os verbos to eat e to drink, voltem, retornem, repitam, quantas vezes forem necessárias, porque tem diversos vocabulários novos aqui, estão lembrando né, para quem não sabe. Agora vamos para o verbo to speak. Agora o verbo to study. Eu aprendo francês, eu aprendo inglês, eu aprendo português, eu aprendo espanhol. Você aprende francês, você aprende inglês, você aprende português, você aprende espanhol. Eu aprendo português, eu aprendo inglês, eu aprendo espanhol. Você aprende espanhol e você aprende inglês. Você aprende português e você aprende francês. Eu aprendo português, eu aprendo espanhol. Seguindo ainda no verbo speak. Eu falo com meu pai, eu falo com minha mãe, eu falo com meu irmão, eu falo com meu filho. Você fala com seu pai, você fala com sua mãe, você fala com sua irmã, você fala com sua filha, você fala com seus filhos. Eu não estudo inglês com minha irmã, eu não estudo inglês com minha filha, eu não estudo inglês com meu filho. Eu não estudo inglês com meu pai, você não estudo inglês com seu pai, você não estudo inglês com sua irmã, você não estudo inglês com seu irmão. Agora mais uma vez a negação. Eu não falo inglês, eu não falo português, eu não falo francês, eu não falo espanhol, você não falo francês, você não falo inglês. Seguindo o verbo study, agora aglomerando aí alguns vocabulários a mais. Eu estudo inglês com meus filhos e você. Eu estudo inglês com meus filhos e você. Eu estudo inglês com meus filhos e você. Eu estudo português com meus filhos e você. Eu não estudo inglês com meus filhos. Eu não estudo inglês com meus filhos. I don't study French with my children I don't study Portuguese with my children I study English with my children I study Portuguese with my children I study Spanish with my children I study French with my children vamos ficando por aqui pessoal essa foi mais uma aula do inglês aí das oficinas culturais de Caraguatatuba uma aula bastante prática bastante voltada a conversação repetição, volte repita quantas vezes você achar necessário até que você compreenda aí todo o vocabulário tá bom? fiquem com Deus, até mais!